Olha a Marmelada! Tem mais, tem muito mais Tem mais, tem muito mais Marmelada, tô comendo nada Um dia alguém me falou Que eu cresceria num país tão belo Tudo verde e amarelo Todo mundo sincero Um dia alguém me falou Que eu cresceria num país legal Todo mundo igual Nada além do normal Vida que vida Será que da vida já não se apanha mais? Nunca mais a asneira Nunca mais a bobeira Vida que vida Será que da vida já não se apanha mais? Nunca mais a asneira De fechar na porteira Pra cercar, pra cercar Outro zumbi Pra cercar, pra cercar Outro zumbi Bunapunanarego Bunapunanarego Amarra marra negu Amarra marra negu E jazz Na lama jazz Bunapunanarego Bunapunanarego Amarra marra negu Amarra marra negu Tem mais, tem muito mais Nunca se deixe nunca confundir Nunca se deixe enganar Nunca se deixe surpre trair Nunca se deixe desinformar Marmelada Tô comendo nada Marmelada Tô comendo nada Marmelada Tô comendo nada Marmelada Tô comendo nada Marmelada 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 Obrigada, obrigada Cidade Negra, Maravilha, Tony, toda a galera Margarete!